Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda Vamos ir embora Não O que? Tá porra Que cheiro? Mano, essa casa, essa casa tá com a arma Vou esperar Esperei Guardei Saquei 3 e 21 eu faço a parada Toda É UUuuus E E E E Deu? Não, deu não E O que é isso? Sonin? Caralho, esse aí é o emoji novo? Botei fé Sonin, sonin Nossa, mano, esses emojis aí tá dando sono mesmo Babi, deu bom? Roberto Carlos? Tá, Ibi, não deu ainda não Não, não deu ainda não Será com chá? Mano, vou tentar Beleza, voltei, tava de dia Ok, voltei Como estamos? O Roberto não respondeu Será que o Roberto foi? Ah, não sei, ele não tá respondendo Roberto, você se fudeu? Vou ligar pra ele Paralho, eu amassei Estou louco? Estou louco? Estou louco? Escutou alguém? Estou louco? Estou louco? Estou louco? O cara corre, velho O cara corre, velho O que esse cara tá fazendo Mano, o sono tá se misturando com a minha vontade de roubar uma arma nesse jogo Velho Babi, Babi Conseguiu? Consegui Prepara o carro, prepara o carro É naquela que você tava tentando Deixa eu tava aqui na Rapi, tá sem a vista Você viu que eles aí Muito rápido Nossa, tô com sede Que porra é essa, velho? Não tem nada pra beber Opa, quase que eu tive azubiriril Tem nada, mano Pô, essa casa é muito ruim Ela tá falando alguma coisa Que vai vir algo muito bom Vou ter paciência Vou ter paciência Dois lugares, já não achei nada Porra de banana com camisinha, caralho Pega essa banana, ô Metrópole Pega essa banana Descasca ela e come Porque banana faz bem pra saúde Porra, porra Banana São três e vinte e sete da manhã Nós aqui roubamos igual um otário Procurando um negócio da hora O cara vem ver com essa banana com camisinha Seu tarado Seu tarado, rapá Porra Colocar banana com camisinha nas casas, velho Tudo que é casa tem banana com camisinha nessa Nós quer arma, meu filho Lockpick Nós quer roubar Nós quer fazer uns três legais Vou pegar essa banana Vou fazer um Tem que vender bombado ainda Olha aí Nossa, mano Vontade de fazer o desabafo, velho Você rouba uma casa de três andares Pra você roubar um esmalte Uma lixa de unha Uma banana com camisinha Uma camisinha furada E vender pra um bombado Cadê a noção disso aqui, velho Olha lá Polícia acionada Orra Consegue dar fogo? Consigo Claro que não Pular na água logo e dar kit Nada encontrou Que isso, velho Se você escutar, você fala Uh-huh Uh-huh Vem a água, né? Não veio, velho, duas impressoras, três joysticks, outra lixa de unha, tô com quatro celulares quebrados, dois relógios, três bananas com camisinha, oito preservativos abertos, três abajur, meu Deus, a gente tá roubando o que, uns tarados, velho? Então, três preservativos, é foda, Roberto, nada ainda? Nada do Roberto. Vai roubar onde agora? Preciso tomar água, tô com a garganta seca. Bora lá. Já dá pra vender tudo isso e ganhar 50 reais. É o quê? Você quer dirigir? Não, tu tá dirigindo bem, tô aqui no Lobo Servas. Esquerda. Tem que sacar o dinheiro, tem 101 que dá pra sacar. Não, eu compro aqui no shopping ali, eu sou duro, não tem dinheiro pra comprar como normal não. Vou pegar essa diamante pra ver se você tá lá. Caralho, tá portando, hein? Trabalhar, né? Comprar as coisas, ué, entendeu, hein? Ah, velho. Tá tão duro assim mesmo, tô conseguindo nem comprar comida. Cara, tô com conta aí na conta. Tô muito, velho. Sem mentir. Sem mentir? Uhum. Ó, abri, coloquei minha senha, 1, 2, 3, 4. Fui aqui. Ué, não tem como eu ver aqui no celular, não? Você vai ter que ver aqui, ó. Deixa eu ver. Tranca o carro. Eu tenho no momento um saldo de 2 mil reais na cotação atual. E na cotação em dólares eu tenho 32 dólares. Alguém me ligando, eu acho que é o Roberto Carlos. Fala aí, Roberto. Eu acordei aqui no HP aqui, tem como me buscar na loja. Ai, eu perdi minha roupa de... Tô chegando aí. Dá pra você não ficar tão duro. O que é isso? Você tá me dando dinheiro pra comer? Eu tô impressão... Mas aí você sabe que você não vai ver esse dinheiro de volta, né? Que eu sou golpista. Tô brincando. Não, tá de boa. Não tem dinheiro pra te pagar, não. Relaxa, tô com parinta mil ainda. Nossa, só isso? Comprar uma chanches. Chanches? É aquela chanches que você estava no fundo. Essa aí é inédita. Eu nunca vi na vida chanches. É, chanches. Chanches. Chanches? Chanches. É, chanches. É, chanches. 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 Quais são as chances? Nenhuma, mas não é guai, né guai. Ah, tá, eu vou desmaiar. Tá com fome? Tô, tô. Eu compro aqui, vamos aqui. Não, no shopping é pra ficar 100%. Ele tá duro também, ele não quer comprar como não. Eu compro, vamos lá. Não, não, no shopping é melhor, eu tô tipo vermelho dos dois. A vida já tá indo embora. Ah. Irmão, só comprar mais de um combo. Não, no shopping, não, no shopping. Não, nós vamos comprar aqui, você não vai comprar no shopping não, Roberto. Você tá muito gastão, velho. Isso aqui vai ter que uns três pra me deixar bom, mano. Ixi. Ué, mas aqui é a munition, velho. É pra direita. Eu perdi minha roupa de gina, minhas três lockpicks, a moto. Nossa, embassei, fiquei com fome, sede. Tá aqui, passou. Uou, uou. Cuidado com a porta na hora de abrir. Au. Ai, eu preciso tomar. Tipo assim, tem que ser rápido. Cara, o cara chega no restaurante, que essa skin aqui, igual um louco que tá querendo comida. Eu já te dava logo 30 reais, favor, irmão. Deus abençoe. Mano, hoje nós tentou. Mano, nossa. Não pode falar que nós não tentou. Nem falo. Eu acho que é boa amanhã, nós ir pra Detroit. E skin, galera? Vocês não zoam os outros falando, ô, essa skin lendária aí. O problema é que lá, é, vai ter que levar a lockpick. Mano, eu não piso em Detroit, velho. Lá, pra mim, quem tá lá é guerra, tá ligado? Aquele lugar lá só dá playboy, mano. A vida lá é muito mais fácil. Os caras lá não deixam fazer nada. Vai roubar o carro. Ô, irmão. Conseguiu alguma arminha aí pra nós? Quer vender? Opa, arma? É. Nem tenho, irmão. Perdão. O que que você tem aí pra nós? Pô, mano. Se você tá ruim, eu devo tá pior, mano. Eu só tenho, irmão, um celular, um pé de cabra e minha identidade. Apenas. Deus abençoe. É, vamos passar na... Carro, carro. Vamos passar na Munecho ali pra... Pra Babi comprar um pé de cabra pra mim e nós vai lá no... Tem que sacar o dinheiro, mano. Pra Babi comprar um pé de cabra pra mim. Já não tá nem perguntando se dá pra comprar mais. Ei, depositou dinheiro aí, viu? E nós vai lá poupar ele por tudo. Pera, você me deu dinheiro, né? Eu consigo comprar aqui pra você. É. O dinheiro não perde, tá? De jeito nenhum, tipo. Não sai da carteira de jeito nenhum. Não, não, não. Ai, glória. Olha o baile que tá fazendo. Nada, quinze reais. Dá pra viver. E aí, puxou. Carro agarrou. Vamos lá no baile do muro, pô. Sem falar que a polícia tá ali no HP, né? É, esse carro aqui também já foi pro saco, hein? Não aguenta mais nada. Passa na MEC? Não? Não, pelo horário, irmão. Até fuga pé tá rolando. Ai, o horário é que é pular na água, se eu for... Opa! É mole. É mole. É mole. Os caras não voltam nem pra falar, machucou ele, nada. Mano, tipo assim... Pelo horário, eu acho que você é ali no baile do muro, não sai correndo pra água, por isso... Ah, não. Pode ir. Aqui você merece. Também acho. Mano, por aqui já dá, não dá, não? Não dá. Cheio de casa aqui, ó. Ô, Roberto, você precisa de rádio, né? Precisa. Você foi ou comprou? Daqui a pouco nós comprou, né? Mas tem que ser das pontes lá atrás, lá. Lá atrásão? É, só na ré ali, ó. A pontezinha ali, ó. Aí já dá pra... Não, não, não. Esquerda. Da onde que a gente veio? Aí, ó. Depois dessa ponte aí, ó. Todas as casas aí já dá. Aí, ó. Só parar. Todas aqui já dá. Ai, mano. Nunca vi tanta merda na minha mão. Vambora. Por favor, arminha. Apareça, velho. Comenta. Aqui não tá dando não, hein? Tá dando aí? Tá aparecendo? Tá aparecendo só. Tem que ser nas escadinhas aqui, ó. Tem que ser nessas da direita aqui. Aqui vai vim. Pode confiar, velho. Eu não estou aguentando mais. O que que vocês acham de a gente ficar aqui no Rollins e já ir fazendo um cassininho, hein, velho? Ou nada a ver? A gente fica aqui esperando. Aparece, a gente rouba. Deu errado, sai fora. Deita naquela casa lá. Qual? Você errou, mano, caralho. Não tô errando mais nenhuma, velho. É. Quando a primeira vem muito rápido e você erra, a primeira já era. Não dá tempo de recuperar, pô. Você tem que acertar a primeira. A primeira é a obrigação acertar. 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 Ela errou. Deu errado? Deu. Mano, é, eu vou achar um bagulho pra você treinar isso aqui, não que você seja ruim, não, eu vou procurar pra você, não que você seja ruim Qual que foi meu time, alguém lembra? Deve ter, deve ter um 3 e 29 Então já era pra ter dado, né? Não, não dá não, isso aí Não, não deve ter ainda não, esse é um sistema que eu nunca vi Tenta 3 e 34, mas são 3 e 40, como que eu vou tentar 3 e 34? Já, já tem Tenta 4 e 3, 44 só, ok É, só ficar parado nenhuma, tô sabendo, né? Sim Aqui tá igual uma barata tonta Ah, eu queria uma arma Tô dando pra cantar, pega rajada de 30 Só é com barulhento Quando vem arma, tem que vir pelo menos com 50 balas Porque 25 eu quero gastar pra cima Será que, a gente não tinha que perguntar se vem com bala, mano? Que alguém deve ter pegado, mas ninguém sabe se vem com bala ou não, né? Porque senão já era pra ter alguém encontrado munição Eles tão vendendo a quanto, uma? Falaram 70 mil, né? Por aí, pelos maus bocados E se não tiver arma, os caras tão metendo o caô? Caralho, mano Será, véi? Mas tem, tá no patch notes Então É difícil, mas Vem, véi Eles podiam ver, tipo assim, mano Esse player aqui já roubou 27 mil casos Já dá pra mandar uma arma pra ele Barata tonta, não fica quieta Ai, mano, caralho Tá com ansiedade, é? Time merda, velho É ruim que demora um pouquinho Temperativa, eu sou, eu acho Pô, quando falaram um minuto Eu pensei, pô, vou sair de uma casa um minuto Eu tô na outra, pô Igual o Lupe Já assistiram o Lupe? Nossa Não é Lupin? Não é Lupin? É Lupin Meu TTK, não deve ter nada, véi, esse horário aqui Deve ser o puro suco do conteúdo Ó Você pode dar um conselho pro seis Seis aí que tava só de boa Aqui, olha o Zeca Vai levar, é... Chá de Zeca É... Amasiada Tamo aqui andando, né? Já que o cachorro pegou meu pé Agora eu tô aqui nesse inferno do caralho aqui, né? Ai, meu caralho Viu aí, pô, eu tirei pra descansar, né? Não Não 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 Trajado Rosas Hum milho 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 Rosas Rosas Qual foi a ultima que você roubou? A ultima foi nas mansões É Tem uns 10 minutos Antes de você me buscar na HP Sim Mulher É só eu e você 3 e 45 da manhã Eu vou te seguir que provavelmente você Sabe aonde tem uma arma E você deve estar tentando me falar isso e eu não estou seguindo os passos O que você está com o celular na mão? Você pode estar tentando talvez Caralho faz sentido mano É aqui? Pera Pera não é aqui né? Você não parou aqui Onde você parou? Você está andando mais? É mais para frente será? Só querendo dizer que Alguma casa para cá Mas isso aqui não tem nem porta Tem que ir mais? Caraca mas você não está arriscando demais não mano? Só querendo dizer que talvez não seja desse lado assim do lado de lá Junto com Carro buzinando Carro buzinando meu Deus Quantos sinais eu já entendi tudo Eu já entendi Tem que ir no carro buzinando Conseguiu? Pera o carro buzinando está em frente a essa casa aqui Previa alô Mas essa casa aqui não dá para entrar Tô quase Isso aqui também não Pera eu errei a entrada Será que você está querendo dizer que é onde está essa galera aqui? E aí galera? Para onde vocês vão correr? Para onde vocês forem correr é para onde está a arma O que vocês provavelmente vão correr para se proteger com a arma né? Beleza O que? O que? O que? Obrigado.